Yo yo, yo yo, buco suza um bacala, ruaga má fumada em Angola, yo yo Baby, 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 aceita quando eu digo que eu masturante Baby, 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 como feito um pra outro eu juro não estou a mente Vem me amar, querida vem me amar Vem me beijar, querida vem me beijar Minha dengue és muito bonita, criadora foi você, uma mulher completa Aproxima, quero falar contigo, por favor, quero ser teu amigo Diga-me só, se vives aqui perto, carina faço cá pra conhecer o teu cupico Ofereça-me só o teu terminal, quando quiser ver, dá-lhe um sinale Baby, 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 aceita quando eu digo que eu masturante Baby, 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 como feito um pra outro eu juro não estou a mente Vem me amar, querida vem me amar Vem beijar, querida vem beijar Foi tão bom cruzares no meu caminho, o teu olhar é muito bonitinho Seja-me a Paulinha e eu o teu sandinho Amo a tua maneira de rir e falar Amo o teu gingare, amo o teu andar Grande prazer em te conhecer A verdade é que eu não quero te perder Dá-me uma chance pra fazer parte de ti Prometo o bazar contigo, até ao fim Baby, 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 aceita quando eu digo que eu masturante Baby, 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 como feito um pra outro eu juro não estou a mente Vem me amar, querida vem me amar Vem beijar, querida vem beijar Me entende, espero o teu sim Deixa-me provar um pouquinho de ti Dá os likes carnudos, é fofo pra beijar Do apelo sem cicatriz, é tão bom pra cariciar O teu corpo é uma peça de arde e de comentário Não, 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 não estou a exagerar Também sou chico, olho, suego e postura Receba minha amizade como símbolo da ternura Baby, 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 aceita quando eu digo que eu gosto de ti Baby, 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 como feito um pra outro eu juro não estou a mente Vem me amar, querida vem me amar Vem beijar, querida vem beijar Não deixa pra depois o que podemos fazer agora Amanhã é outro dia, moça olha ora Me aceita, por favor me aceita Não perco tempo, a vida é tão curta Olha bem pra mim o coração não engana Não, não, não tem queiro só pra levar pra cá Carina, fica comigo, mana Venha, Fernanda, fica comigo, mana Venha, beleza, fica comigo, mana Baby, 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 aceita quando eu digo que eu gosto de ti Baby, 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 somos feito um pra outro eu juro não estou a mentir Arra Algumar En진� ME Carina, punta Mariana, punta Carina, punta O que as mustangas Oi Carina frei Carina, punta Carina, punta Carina, punta Carina Carina, punta Carina, punta Carina, punta Carina, punta Amar, querida, vem me amar Vem beijar, querida, vem beijar